Bomba, bomba, bomba! Pay, pay, pay! Com pitaya. Débora Seco? Come quem? Pitaya. Pra que tem que ter gosto? Não, não tem problema, você vai ver o ribulis que faz no final. Sério mesmo? Menina! Menina, vou acabar na pitaya. Gosta uma. É porque eu sei que é caro. É. Ah, é caro? É caro. É caro. É caro. Até pode fazer coisa. Débora Seco está solteirada. Não, ei! É, depois... Mas eu não tinha um casamento aberto, super aberto, tudo... Eu não tinha... Pra que você para quando tem um casamento super aberto? Não tinha aba se não tinha seca. Ué, ele não faz parte mais das possibilidades, é isso? Ah, entendi. Né? Deixou de ter prioridade. Deixou. Deixou de lavar louça. Hum, deve ter lavar louça. Olha o que eu pensei. Deixou de colocar louça na lavar louça dela. Sim, entendi. Eu entendi também. Você entendeu mais do que eu falei? Não vem com essa risadinha não, que você está com o pensamento da tiazinha ainda. Eu não posso ter colocado o sentido que eu quis, mas eu entendi, eu entendi. É, cada um coloca o que quer com o sentido que quer, aonde quer. Pra lavar onde quiser. É isso aí. E aí acabou mesmo, mas era um casamento. Nove anos, eles têm uma filha de oito anos. Sim. Chegaram a fazer par romântico juntos e tal. Em tese, eles tinham uma vida discreta. Mas o filho é dela? É dela com o Hugo? É, ué. É, ela tem oito anos? Ué, será que ela era tão aberta assim? Não, remessor. Ai, ai, teve um momento aí que... Eu tenho nove de casado e a menina tem oito ainda. É verdade. Porque graças a Deus tem alguém que faz conta bem, né, nessa... Enfim, mas dizem que eles tinham um casamento discreto. Eu tenho lá minhas contestações. Discreto talvez de holofotes, não? Porque a Débora Seco fazia uns comentários que deixava bem exposto a relação dos dois. Exatamente. Fazendo alusão à máquina de lavar louça, se alguém ainda está no pensamento do David Osborges, ela chegou a enumerar as qualidades da máquina de lavar. Quatorze serviços. Esse negócio está na moda, hein? É, a máquina faz o serviço duro, pesado. Até higieniza os alimentos, não é verdade? O quê? Higieniza os alimentos. Higieniza. É, é. É uma baita de uma máquina. Não, peraí, o que é desqualidade? Quer saber o que é? Não. Por que, gente? Não pode saber? Não, não pode falar agora. Vai ser. Mesmo dá pra falar? Não, nem sabiasco não dá. Não, dá, dá, vou falar. Dá? Tem alguma que dá? Ela elogiou a performance do marido. Entendi. Entendeu? Os atributos físicos íntimos. É um carro com muitos cavalos. Não, na verdade é um cavalo só. É. Oi? Tá no mapa um... Olha, deixa que... É um toro, entendeu? Ah, entendi agora. Olha lá. Vamos ver lá o que é. Ah, não, isso aí é porque é o seguinte. A assessoria de imprensa divulgou, porque todo mundo foi perguntar, ó, se eles estavam separados mesmo. No carnaval, não sei se eles separaram, foi cada um pro canto. Ele foi pra Bahia, ela foi pra... Ele foi pra Salvador, ela ficou no Rio, né? Exatamente. Aí a assessoria divulgou que eles já estavam separados. E aí ela fez esse primeiro pronunciamento pós-comunicado de separação. Esse é o primeiro? É. Olha lá, dia 4 de abril, às 11h52 horas, dois minutos. Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca, alguém mais? Não. Procurei se Cauã respondeu. Alguém, alguém... Quem respondeu? Cauã, tô preocupada. Não, para. Ó, pera aí, pera aí, não, ó, vai, não, mostra aqui. Ah, Rafael do Zan acabou de entregar aqui a caneca, eu ia perguntar pra ele. Que coisa mais linda, gente. Se ele interagir com esse post aí. Você usou a bucha da cozinha? Alguém, será que alguém respondeu, gente? Deu um... Vamos juntos? Tamo lá. Vamos, vamos ver, vamos ver. Não, não tem gente. Não, não tem isso, não. Mas o que importa é que ela tá disponível, é isso que ficou muito claro. Então, das declarações polêmicas desse casamento discreto, pra mim nada é discreto, então tem essa, porque chegou a gerar um desconforto, um desconforto tão grande, porque ela falou, assim, tão abertamente sobre o... A relação... O órgão do marido. Inclusive isso também. É. Que a produção do programa depois foi procurar... Entrou em contato com o marido? Entrou em contato com o marido. Pra perguntar se ele tava confortável com essa exposição. Ah, tá. Aí voltou, que era a separação. Não, bem, mas ela só elogiou, você acha que ele falou o quê? Não, mas teve uma conversa, aquela, né, aquela história de amigos próximos ao casal... Disseram que esses elogios estavam deixando ele um pouco cismado. Aí, desconfortável. É, que ele pediu pra ela dar uma maneirada ali, pra não expor tanto. Inclusive, ele era ator também, agora ele não tá mais nos holofotes. Foi dirigir as coisas dele. O problema, às vezes, o problema da comparação, às vezes, é que você fica perguntando... Ih, num casamento aberto? Né? Por que ele tá comparando tanto? É tipo... É ter uma cartilha, né, às vezes, né? É quase procura... Ih, não, não vou calar aqui. Mas, ó, eu acho que... Mas essa é a outra declaração, porque ela falou que eles tinham um casamento negociado. Ah, tá. E quando ela diz que eles tinham um casamento negociado, as pessoas entenderam que era um relacionamento aberto. Não é... Ah, tá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Ou não, ou é isso mesmo. Eu achei que era uma coisa que era uma coisa só. É, a maioria achou que era uma coisa que era uma coisa só. E eles deram outras entrevistas dando a entender isso, que eles tinham... Que isso não cabia à vida de ninguém, que o que importava é que eles estavam bem, que eles estavam felizes e tudo mais. Ah, não, isso é. Eles têm razão. É. Agora, os mesmos amigos que falaram isso, falaram também que essa informação foi segurada ali, ó... Por meses. Por meses, porque a Débora Falabela... Ah, a Débora Seco queria que a novela que ela tava participando terminasse primeiro. Pro negócio não tirar o foco da novela, sabia? Ah, mas costuma é ajudar, fica tranquila, Débora. Pois é, mas foi a estratégia que adotaram no momento. É. Às vezes, inclusive, é um pedido que vem de cima. De cima, né? Oh, segura essa informação aí, deixa o último capítulo. Pois bem. Eles foram vistos a última vez, em dezembro, num banho de sol, banho de mar. Fomos pra praia juntos. Tchau. Tchau.